Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu sou o Mergulho, um planeta pequenininho, quase do tamanho da lua. Sou também o mais próximo da nossa estrela, o Sol. De dia eu sou muito quente, tão quente que vocês não conseguiriam suportar. E de noite eu sou muito, muito frio, que vocês até congelariam. É difícil ser visto aí da Terra, porque eu fico muito perto, muito perto mesmo do Sol. E o brilho dele acaba me apagando. Duas espaçonaves da Terra já vieram aqui me visitar. Uma delas é chamada Mariner. E isso no ano de 1974. A outra era conhecida como Messeja, em 2008. Elas tiraram várias fotos minhas, para que vocês pudessem ver como eu sou bonito e colorido. Eu giro bem rápido, em torno do Sol. Por isso eu ganhei esse nome, Mercúrio. É, mas sabem por quê? Porque era o nome de um deus grego, que era o mais veloz de todos os deuses gregos. Porque ao contrário da Terra, o meu ano tem 87 dias. Se alguém morasse aqui, faria muitos aniversários. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado de me conhecer. E até a próxima, amiguinhos. Até a próxima. Tchau Tchau.